Novidades na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com as tatalapadas Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita ou faça, não me subestima Não vai, só perder, não, não, só perder Não vai, só perder, não, só perder Não vai, só perder, não, só perder Não vai, só perder, não, só Respeita ou faça, não, só perder, não, só perder Novidades na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com as tatalapadas Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita ou faça, não me subestima Não vai, só perder, não, não, só perder Não vai, só perder, não, só perder Não vai, só perder, não, só perder Não vai, só perder, não, só perder Chate Nowa Não vai, só perder Não vai, só perder Não vai, só perder Não vai, só perder Deixa ян